O SENHOR esteja convosco, Ele está no meio de nós, Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, Vós Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos, Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros que é Zeliás, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então, Jesus lhes perguntou, E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse, Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que Tu ligares na terra, será ligado nos céus. Tudo que Tu desligares na terra, será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, prezado ouvinte, que nos acompanha pela Rádio Santa Cruz, pela Estilo FM e pelo Youtube. Hoje, nós celebramos dois santos muito importantes na igreja. Vocês podem ficar tranquilos, que o padre não demora muito com a pregação, nem com a missa, porque tem muita gente em pé na igreja, muito cheia, graças a Deus. Nós celebramos São Pedro e São Paulo, que nós chamamos de duas colunas da igreja. Os dois bem diferentes, um do outro. Mas cada um contribuiu do seu jeito, com o Evangelho de Jesus. Pedro, um homem simples, pescador, meio sem informação, meio analfabeto, praticamente. Mas um homem de uma grandeza espiritual imensa. Paulo, um homem da cidade, um homem culto, falava diversas línguas, era cidadão romano, e também empregou todas as suas forças e energias para o bem de Cristo e do Evangelho. Isso aqui já mostra para nós, meus irmãos, que nós podemos ser santos do jeito que nós somos. Não tem o único caminho para ser santo. Pedro foi santo do jeito dele. Paulo foi santo do jeito dele. O padre Libério, que nós celebramos hoje o aniversário de nascimento, se estivesse vivo, 140 anos, foi santo do jeito dele. E hoje temos batizado, sempre quando eu batizo uma criança, eu fico pensando, o que vai ser dessa criança? Quem sabe eu estou batizando o novo padre Libério, uma nova Tereza de Calcutá. Ninguém sabe. Só Deus, que sabe a vida de cada um. São Pedro conheceu Jesus, aproximou-se dele, ganhou intimidade com Jesus aos poucos, também andou dando muitas derrapadas, porque a santidade é uma escada, é um passo de cada vez, ninguém nasce pronto. E no Evangelho, na primeira leitura de hoje, nós já mostramos um Pedro pronto, já maduro na fé, preso por Herodes, vigiado na prisão, e libertado milagrosamente por Deus, porque ainda não tinha chegado a hora dele. na segunda leitura, Paulo fala também da sua despedida e da sua morte. E ele fala, eu estou pronto para ser ofertado em libação, estou pronto para a morte. e fala uma coisa muito bonita, que nós deveríamos pensar também. Eu combati o bom combate, eu terminei a minha carreira, eu guardei a fé, agora só me resta receber a coroa dos justos. Se nós chegássemos ao final da vida, e pudéssemos falar isso, estaria bom demais, eu fiz o que devia de fazer, eu combati o bom combate, eu guardei a minha fé, e agora só me resta receber a coroa do justo juiz. Pelo menos as duas pessoas que eu mencionei aqui no começo da missa, que faleceram essa semana, foram duas pessoas que fizeram isso, Sôdico e a professora Rita Graça. Pessoas que deram o melhor de si, para o bem da comunidade. E quantos de nós, meus irmãos? Não sei se amanhã vai ser nós que partiremos desta vida. Qual de nós? Deus é que sabe. Então, enquanto a gente está aqui, temos que procurar combater o bom combate, fazer aquilo que Deus espera de nós. E o que Deus espera de nós? Vocês que estão batizando essas crianças hoje, que vocês façam a essa criança um bom cristão, que ela seja uma boa cristã, que possa testemunhar Jesus Cristo, e conhecendo alguns dos pais e avós que estão aqui, eu tenho certeza que vocês vão fazer isso. Que eu conheça a fé madura de muitos de vocês. Trazer a criança para a igreja, levar a criança para a catequese, ensinar para as crianças o caminho de Deus, porque a criança não vem sozinha para a igreja. É preciso que alguém traga. A criança não vai sozinha para o catecismo. É preciso que alguém leve. E aí cabe a vocês, meus irmãos e irmãs, fazer esse papel, até que ela possa vir com as próprias pernas. Porque é assim, a fé na criança entra pelos olhos. Ela tem que ver o testemunho dos pais. Se ela vê o pai vir na missa, participando, participando da comunidade, ela vai aprendendo. Ela vai aprendendo. Infelizmente, aprende coisa à toa também. Se ficar só convivendo com gente complicada, ela vai aprender coisa ruim também. Por isso é importante zelar pela educação da fé dessas crianças. Hoje, nós vamos pedir a São Pedro e São Paulo que abençoe a todos nós. Abençoe o Papa Francisco, continuador da missão de São Pedro, que ele possa fazer um bom governo nessa igreja, como tem feito. Abençoe a todos nós, para que sejamos bons cristãos, a exemplo de São Paulo, e não meçamos esforços para anunciar o Evangelho, para viver o Evangelho, para testemunhar Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Agora nós vamos ficar em pé e fazer a nossa profissão de fé bem bonito. Música 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 Legenda Adriana Zanotto